Boa noite a todas e todos, autoridades presentes, senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medaglia tiradente ao senhor Fernando Blower, presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, Cinde Rio. Solicito ao cerimonial que conduz o homenageado até a mesa de honra. Convido ainda para compor esta mesa o excelentíssimo senhor secretário municipal de turismo da cidade do Rio de Janeiro, Antônio Mariano. O excelentíssimo senhor presidente da FEComércio, doutor Antônio Florencio de Queiroz. O excelentíssimo senhor presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, doutor Alexandre Sampaio. O excelentíssimo senhor Flávio Cordeiro, vice-presidente da Associação dos Distribuidores do Rio de Janeiro, a DERJ. O excelentíssimo senhor diretor do McDonald's, doutor Fernando de Paula. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O excelentíssimo senhor Flávio Cordeiro, vice-presidente da Associação dos Distribuidores do Rio de Janeiro, 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 do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sómãs, gentil. Pátria amada, Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL A esperança de uma melhora para o futuro do setor de bares e restaurantes quando o Rio possui líderes experientes, capacitados, dinâmicos, ousados e esperançosos, como o doutor Fernando Blower, para promover o aquecimento da economia fluminense. Quero dizer, doutor Fernando, que sou filha de imigrantes portugueses, dona de padaria, cria da penha da escola pública e, num determinado momento da minha vida, vi meu pai à frente de uma pequena lanchonete na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, que outorgar a mais alta comenda desta Casa Legislativa é não só honrar minhas origens, mas também dizer que o Estado do Rio de Janeiro precisa e agradece muito a sua atuação. E, sem um nome, essa Casa também homenageia esse setor, que é o responsável por um terço das contratações do primeiro emprego no nosso Estado. Então, como dizem os portugueses, bem-haja, doutor Fernando, e parabéns pela justa homenagem que o povo fluminense do nosso Estado lhe otorga nessa noite de hoje. Muito obrigada por todo o serviço, por toda a contribuição que é feita ao nosso Estado, e me permito dizer, em nome do secretário, sem dúvida nenhuma, a cidade do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a essa Casa e parabéns mais uma vez. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra o doutor Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar a iniciativa da deputada Marta Rocha de ter escolhido um nome icônico no nosso setor de hotéis, bares e restaurantes, que é o Fernando. O Fernando enfrentou uma difícil missão, que era levar à frente o Sindirio durante a pandemia, e o Freixo com galhardia, com coragem e encaminhamento junto a uma equipe mais restrita, mas muito realizadora, que permitiu que o Sindirio continuasse sendo o maior sindicato da federação que nós presidimos, a FBHA, que é a Federação Nacional de Hotéis e Bares e Restaurantes. A gestão do Fernando é representativa no sentido dos encaminhamentos da modernidade, da incursão do processo de atendimento à base e remete para nós uma liderança em contexto nesse processo. Muito me orgulho de estar aqui participando dessa mesa de homenagem ao Fernando, porque ele é uma representatividade não só reconhecida no Rio, como também em São Paulo e em todo o Brasil, na medida que ele foi chamado para presidir de maneira executiva a Associação Nacional de Restaurantes, que é uma estrutura de grandes redes, de grandes CNPJs, majoritariamente não pequenas e microempresas, que se faz presente em todo o Brasil. Quero saudar também a família dele, que está aqui representada. Muito me orgulho ver vocês aqui. Vocês são parte, claro, desse sucesso do Fernando, não só profissionalmente, mas também por oferecer uma base familiar que dá todo o esteio para ele desenvolver essa missão que não é fácil, que ele tem feito com muita competência. Então, deputada, quero lhe parabenizar pela iniciativa, saudar meus companheiros de mesa aqui e dizer que foi uma escolha por excelência e uma escolha muito bem-vinda. Parabéns ao Fernando, parabéns à sua designação. Muito obrigado. Agradecendo ao Dr. Alexandre Sampaio, convido o Dr. Fernando de Paula, diretor do McDonald's, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite, deputada. Parabéns pela iniciativa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. inteligência, profundidade nos temas, e eu digo a ele todos os dias, porque eu tenho a sorte de falar com ele quase todos os dias, que sorte que eu tenho, que sorte que nós temos de poder ter este amigo e parceiro de negócio. Então, nós precisamos de vários líderes como ele, mas nós temos a felicidade de tê-los conosco. Então, meus parabéns, Fernando, parabéns a todo o Estado de Rio de Janeiro e parabéns ao Brasil por ter o setor representado por ele. Muito obrigada. Eu queria me solidarizar com a fala do doutor Fernando de Paula, porque antes da cerimônia eu dei uma entrevista para a nossa TV Alerj. E a primeira pergunta que tradicionalmente é feita aos parlamentares que concedem qualquer tipo de homenagem é como conheceu o homenageado. e eu tive a oportunidade de repetir exatamente a mesma coisa que o senhor, porque eu conheci o doutor Fernando Blower exatamente durante a pandemia da Covid-19. E aí, quero te dizer, Andressa, que conheci porque eu sou presidente da Comissão de Saúde. Então, aqui nessa casa, durante a pandemia, nós tratamos de quase 700 projetos de lei que tramitaram nessa casa. E discutiu-se aqui muitas questões ligadas à economia, e foi exatamente como presidente da Comissão de Saúde que eu me aproximei desse tema porque sabia, acho que com certeza o doutor Antônio Florencio vai falar sobre isso também, sabia do impacto da pandemia na economia, e sobretudo nesses setores. E, sem dúvida nenhuma, os setores do comércio tiveram que se reinventar. Fomos surpreendidos com uma pandemia que ninguém imaginava e tiveram que se reinventar. E aí, isso é que me aproximou, isso que me fez conhecer. Então, acho que é muito boa essa sua observação, porque nós conhecemos as pessoas exatamente no momento das dificuldades, porque a dificuldade, o desafio pode ser também um momento de oportunidade. Acho que, na sua trajetória profissional e pessoal, acho que o doutor Fernando Blober demonstra isso verdadeiramente. Então, nesse momento, passa a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Fê Comércio, doutor Antônio Florencio de Queiroz. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssima senhora deputada Marta Rocha, gostaria de parabenizá-la pela homenagem aqui ao Fernando. Não podia haver escolha melhor. Presidir um setor, que eu acho que não existe um setor que represente melhor o estado do Rio de Janeiro do que o setor que você preside, Fernando. Ele espelha exatamente o espírito do Fluminense, o espírito do Carioca. Ele representa a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de trazer às pessoas alegria. Exatamente nesse setor que você está à frente. Durante a pandemia, todas as pessoas que estão à frente de alguns dos setores tiveram que trabalhar forte. E essa pandemia fez com que os grandes líderes aparecessem. E você, para nós, não foi surpresa nenhuma, mas talvez, para alguns que ainda não tinham esse conhecimento, se destacou de sobremaneira, sempre discutindo com os poderes constituídos, uma possibilidade de poder manter os empregos. Esse era o seu grande objetivo. Lógico, os negócios em si, a vitalidade dos negócios, mas também manter os empregos. Como a deputada ilustrou muito bem, é um setor que responde por um terço do primeiro emprego. Isso é muito importante. É o início da vida profissional desses jovens. Jovens que hoje, muitas vezes, não encontrarem outras alternativas, acabam enveredando por caminhos que não estão agradáveis ou corretos. Então, conviver com o Fernando, trabalharmos juntos, sempre foi para mim um prazer muito grande. construímos várias soluções em conjunto. Hoje, o Fernando nos dá a honra de fazer parte do Conselho da Fê Comércio, do SENAC, e também nos faz uma consultoria na parte de restaurante do SENAC. Ele falou, mas eu não tenho tempo, mas para mim você vai arrumar um tempinho. Andressa, a culpa é minha. E pedi a ele que nos ajudasse. Então, queria, deputada, em nome da Federação do Comércio, agradecer à senhora, porque os empresários do Rio de Janeiro, do nosso Estado, eles têm que ter o reconhecimento pelo trabalho que realizam, pela geração de emprego, pela geração de riqueza, pelo pagamento de impostos, por todas as dificuldades que nós enfrentamos. Eu afianço a senhora, deputado, que os empresários do Rio de Janeiro são os melhores empresários do Brasil, porque a capacidade que nós temos de nos reinventar, de criar soluções, de encontrar caminhos para inventar estradas, para que nós consigamos continuar trabalhando e gerando riqueza para o nosso Estado, é imensa. e nada, nada, nada nos desanima. Então, Fernando, parabéns. É mais do que merecido. Tenho muito orgulho, não só de estar aqui com você, mas de poder te chamar de meu amigo. Parabéns. Obrigado. Agradecendo ao excelentíssimo senhor presidente da FEComércio, doutor Antônio Florencio de Queiroz, passo a palavra ao excelentíssimo senhor secretário municipal de turismo da cidade do Rio de Janeiro, doutor Antônio Mariano. Boa noite a todos. Cumprimento os meus colegas de mesa, cumprimentando a deputada Marta Rocha, a quem eu parabenizo imensamente pela concessão dessa medalha hoje à noite. Deputada, eu já admirava o seu trabalho antes, de muitos anos, e a gente vê nesses reconhecimentos que a admiração vale a pena, é genuína, porque mostra o reconhecimento perante a sociedade. Queria cumprimentar a família, a pessoa da esposa Andressa, a quem eu acho que essa medalha devia ser estendida, porque para aguentar um currículo desse, um trabalho desse, quem aguenta dentro de casa tem que ganhar a medalha também. E queria cumprimentar todos no plenário, cumprimentando a Adriana, homem de Carvalho, nossa madrinha do turismo, que é quem mais nos ajuda. Falar do Fernando é tão fácil que eu acho que chega a ser difícil. o Fernando, acho que eu nunca cheguei a falar isso para ele, mas eu conheci, já conheço o Fernando há muitos anos, lendo as aspas que ele dá para o Globo, quase que semanalmente, nas matérias sobre turismo, sobre gastronomia, sobre restaurantes, sobre economia, e aí um dia já, enfim, há anos, nem sonhava estar no turismo, nem sonhava estar aqui hoje, já pensava, pô, esse cara é inteligente, acho que um dia eu quero conhecer ele. E hoje eu estou aqui na mesa entregando a medalha a ele. Já é a segunda medalha, inclusive, já é comendador em dobro, comendador da cidade do Rio de Janeiro, agora do estado do Rio de Janeiro. E eu acho que para além de tudo que foi dito aqui, do profissional Fernando, a gente tem que ver também o ser humano Fernando Blower, porque duas coisas, primeiro, para nós termos dentro de casa alguém que aguente essa rotina, eu acho que todos aqui da mesa entendem o que eu estou dizendo, a gente, temos que ser um ser humano ímpar, temos que ser, tem de ser uma pessoa que compreenda, uma pessoa que escute, uma pessoa companheira, porque isso tudo é uma via de mão dupla, e eu não tenho dúvida de que o Fernando é essa pessoa. E para além disso, você tem que manter isso não só dentro de casa, mas no trabalho, e esse é o reconhecimento aqui hoje. Num tempo polarizado, radicalizado que a gente tem atualmente, é difícil, na verdade, acho que eu nunca vi na minha vida alguém falar uma vírgula, negativa do Fernando, pelo contrário, é um cara agregador, é um cara que escuta, é um parceiro, eu quando entrei na secretaria, uma das primeiras pessoas, que se não a primeira, provavelmente, logo nas duas primeiras semanas de gestão que eu procurei, foi o Fernando, e ele, sem mal me conhecer, abriu todas as portas, me apoiou em todos os projetos, e não apoiou da boca para fora, apoiou de verdade, a quem sempre agradeço, então sempre deixo aqui registrado publicamente o agradecimento, e mostra que esse ser humano também é um pouco insano, porque para ser dono de dois restaurantes, presidente de um dos maiores sindicatos, diretor de uma associação nacional, e membro de eu conter aí uns cinco ou seis conselhos, tem que ser no mínimo insano, todas as vezes, todas, sem brincadeira, todas as vezes que eu encontro o Fernando, ele está com o fone de ouvido, com o telefone na mão, assim, e eu falo assim, Fernando, porque está todo um conselho, e vê-se que ele faz isso com gosto, e não só o gosto, que ele faz isso bem, porque senão, afinal de contas, ele não seria convidado, e não ocuparia todos esses espaços que ele ocupa hoje. Então, acho que representar aí mais de 10 mil empresas do setor, representar esses mais de 110 mil empregos gerados pelos bares e restaurantes na cidade do Rio de Janeiro, mostra que essa medalha não é pouca coisa, essa medalha é merecida, essa medalha é justa, essa medalha é um presente, não só para ele, mas acho que é um presente para o estado do Rio de Janeiro. Então, eu fico feliz de estar aqui, podendo compartilhar esse momento com você, Fernando, e dizer que, muito obrigado, acho que todos nós temos que agradecer todo esse empenho, porque se nós tivéssemos mais, não preciso dizer mais 100 Fernandos, mas se nós tivermos mais meia dúzia de Fernandos por aí, nos bares, nos restaurantes, nos hotéis, no comércio, na indústria, onde for, eu não tenho dúvidas de que nós teríamos um Rio de Janeiro, uma cidade, um estado, uma sociedade brasileira muito mais desenvolvida e muito mais justa e com muito mais emprego e com muito mais justiça e gente agregando, porque eu acho que hoje isso é o mais importante, a gente agregar em torno de bons projetos e boas pessoas, coisa que é o que você faz inteiramente 24 horas por dia. Então, Fernando, parabéns. Gostaria de registrar e agradecer a presença do doutor Nilo Sérgio Félix, seja muito bem-vindo, presidente do Conselho de Administração da Turis Rio e chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura e do doutor Ricardo Tazaki, conselheiro do CIN de Rio. É chegado o momento, solene, da entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por este parlamento, um reconhecimento do povo fluminense ao relevante trabalho desenvolvido pelo excelentíssimo senhor Fernando Blower à frente do CIN de Rio. Assim sendo, convido a senhora Andressa e sua filha Valentina para estarem conosco nesse momento da outorga da medalha. Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigada. Obrigada. Com a palavra o nosso homenageado, o excelentíssimo senhor Fernando Blower. Bom, boa noite. Como vocês podem ver, eu tomei sem voz já. Não foram resultados dos últimos dias muito intensos, como sempre são. Mas tem uma coisa, gente, que não tem jeito. Fazer discurso eu já fiz muito. Dar entrevista, como o Mariano falou, também já muito. Agora, falar da gente é difícil a beça. Mas vamos lá. Hoje é um dia para mim muito feliz. E eu digo isso não por mim. Eu acho que esse reconhecimento, é claro que qualquer entidade tem uma cara, ela tem alguém que tem que tomar a frente. E fui eu nos últimos anos, como já foi o Pedro, como já foi o próprio Sampaio, em outros tempos. E outros virão também em breve, com toda certeza. Mas é um reconhecimento a todos que fazem isso acontecer. Começar até pela nossa própria equipe, que está aqui presente, que lutou e lutou muito nesses tempos de pandemia tão difíceis. Passando também pelas entidades parceiras. Porque uma coisa que eu descobri rapidamente, quando eu sentei na cadeira, é que sozinho a gente não chegou a lugar nenhum. E sem conhecer ninguém, fui também abrindo portas, conversando, aprendendo. E conheci, e talvez para mim seja a coisa mais bacana de toda essa trajetória. Amigos, pessoas que você aprende a conviver, aprende a reconhecer, aprende a valorizar. Uma mesa como essa, acho que não seria suficiente. Agora, esses aqui da mesa eu posso chamar de amigos. E ali na plateia, também posso chamar de amigos. E tem outros que poderiam estar aqui também, que eu também posso chamar de amigos. Amigos que eu não tinha antes e passei a ter. E quando a gente diz amigo, não é amigo só porque tomou um chope, ou foi num jogo de futebol. É porque você acredita, porque você confia, porque você sabe que pode contar. E porque eles sabem que podem contar com vocês também. Então, eu acho que esse, para mim, foi a minha maior recompensa que eu posso ter tido nesses últimos anos. Porque esses amigos, além de abrirem muitas portas para mim, também me mostraram muita coisa que eu não conhecia. Em termos de profissionalismo, de informação, de conhecimento. De coisas que eu cresci e aprendi como profissional. E eu devo isso muito a todos eles. Então, na verdade, eu não vejo agradecer. Eu que tenho que agradecer. Não são eles que têm que agradecer a mim. Eu que tenho que agradecer por tudo. De verdade. Bom, eu acho que isso aqui, nesse momento, hoje, Marta. Você botou muito bem um marco temporal na nossa relação. Eu permito lhe chamar de Marta, deputada, porque assim foi que a gente construiu nossa relação também. A deputada Marta Rocha foi uma das primeiras que, de fato, parou para nos escutar quando a crise começou. E escutar não é só receber. É realmente um ato de receber uma informação, internalizar, processar, devolver. E isso ela fez. E, nesse momento, ela ganhou meu respeito e, desde então, continuará tendo sempre. E o meu agradecimento também. E vir a sabedade das suas mãos, para mim, me enche de orgulho. E que bom que teremos você por mais quatro anos aqui na Alerj e que venham outros anos. A Alerj e o Estado do Rio de Janeiro te agradecem muito. E eu, pessoalmente, também. Mas isso também é interessante, que me fez pensar, quando eu estava vindo para cá, nos ciclos. Eu acho que a vida é muito marcada por ciclos que vão ali tomando conta da gente. Eu não estou falando só de ciclos econômicos também. Às vezes, são ciclos da nossa própria vida, que a gente vai entendendo quando ele começa, quando ele termina, o que a gente aprendeu, o que é importante deixar para trás e o que é que fica para o futuro. E eu acho que, para o nosso setor, não só, mas para toda a sociedade, e a gente, esse ano, consegue encerrar esse ciclo que começa em março de 2020, da pandemia. Parafraseando o Zuanir Ventura, 2020, o ano que não acabou. Então, eu acho que ele finalmente acabou. Eu acho que ele acaba agora e a gente consegue, finalmente, olhar um pouco mais para frente. Com outras dificuldades, com outros desafios, longe de fingir que a vida está ótima, de que a gente não tem mais nenhum problema. Teremos muitos. O estado do Rio de Janeiro, em especial, precisa de mais, de muitas lideranças e de novas lideranças também que possam surgir e ocupar esses espaços. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu nasci aqui, nasci na Gávea. Vivi minha vida toda aqui, praticamente, com só um período curto, onde eu estudei fora, mas, praticamente, minha vida toda vivi aqui, eram férias em Maricá, férias em Friburgo, depois em Paraty, em outros lugares, e aprendi a amar esse estado. Eu amo também o Brasil, e não vou dizer que eu amo o mundo, mas eu gosto daqui, eu quero ficar aqui. E eu quero que essa cidade, esse estado, sejam melhores, e eu acredito nisso. E eu sei que eu não estou sozinho quando eu vejo essa mesa, de pessoas compromissadas e que acreditam também na mesma coisa que eu. Por isso, escolhi investir aqui, pretendo continuar assim. Restaurante, não é um negócio que você muda. Ah, não, agora, se Sergipe tem um imposto menor, vou para Sergipe. Não é assim. Você pode até abrir um restaurante lá também. Mas você não muda de lugar com essa facilidade, ainda mais quando você é uma empresa pequena, como é o caso da minha. Você decide um lugar onde você quer se encontrar, e lá você fica, provavelmente durante muitos anos. E é aqui que eu quero ficar, contribuindo da maneira que me for possível, não necessariamente como presidente, acho que outras coisas vão acontecer, e outras pessoas precisam aparecer também. É importante a coisa estar sempre fluindo, e não ser personalizada nem em mim, nem em ninguém. Mas que sejam lideranças também compromissadas, e que continuem e façam até mais e melhor. Como bem trouxe aqui o Sampaio, a gente viveu nos últimos anos um outro ciclo, que é esse pouco a gente sabe. E aí talvez tenha sido uma preparação para o que estava por vir. Quando eu assumo o Sindirio foi no ano da Reforma Trabalhista. No ano onde, vou pegar aqui o meu amigo Florencio, que não comanda um sindicato, comanda meio que todos, a FEComércio, é a casa dos sindicatos do comércio do Estado do Rio de Janeiro. Ele sabe muito bem o quanto isso impactou a vida dos sindicatos. Do dia para a noite você tinha um determinado recurso que desapareceu, sem aviso prévio, sem tempo de você se preparar e preparar suas instituições. E para todos os sindicatos isso foi um tsunami, e para o nosso não foi diferente. Então o desafio que a gente teve que enfrentar para chegar até aqui, com cortes, com... Enfim, foi muito duro. Foram 2017, 2018, 2019, foram anos dificílimos para a gente, de muito trabalho, de muito esforço. E hoje eu fico muito feliz e realizado de chegar em 2022 e ver também esse ciclo se encerrando. Não que os problemas também do Sindirio tenham acabado, mas a gente deu a volta, a gente chegou lá. Hoje a gente tem mais associados do que tinha antes, a gente está com uma situação financeira mais controlada, com uma equipe muito bem formada, e agradeço mais uma vez a todos eles que estão aqui presentes, por tudo que eles fizeram e fazem. Nem todos estavam com a gente ao longo da pandemia, mas os que chegaram depois chegaram entendendo o espírito, chegaram com o mesmo gás. Então só posso agradecer a eles, e aqui personalizando, aqui no nosso diretor executivo, Sérgio Abdom, por esse trabalho. Eu falei também de relações, e aí, nesse momento de relações, eu não posso deixar de agradecer ao meu amigo Rafael Cardoso Araxá, para muitas, que, se eu conseguir conhecer tanta gente, eu não teria sido nem a metade se ele não estivesse do meu lado também. Obrigado, meu amigo. Falando também de outros ciclos que me parecem importantes, que é o quanto o turismo do Rio de Janeiro precisou se reinventar. Então a gente tem aqui duas pessoas icônicas no turismo, Nilo e Adriana. Dois grandes lideranças, dois grandes profissionais, dois grandes amigos. Obrigado por estarem perto, obrigado por estarem juntos. Eu falei da importância de equipes, e aí eu acho que, mais uma vez, a equipe Fê Comércio merece também ser citada aqui, porque a gente tem não só a Adriana, mas também o Otávio, que é um outro grande parceiro de todas as horas. E outros, claro, mas vou falar em nome dos que estão aqui presentes. Depois, abre-se um novo ciclo para mim. Esse eu acho que está longe de chegar ao fim. E aí eu olho aqui para o meu amigo à direita, o Fernando de Paula, que, de fato, fala comigo todo dia, isso é verdade, ele fala comigo todo dia. Mas porque ele é, e ele está aqui como o McDonald's, mas ele é um dos caras mais multientidades que eu conheço. Ele é da BIA, que é da Indústria de Alimentos, é do IFB, de Instituto Food Service. Ele está no IDV, ele está agora, e vamos já contar aqui em primeiro, assumindo a presidência do Conselho da NR. Então, teremos aí um período grande e importante de aprofundamento, não só da nossa amizade e parceria, mas, sobretudo, dos projetos que a gente tem para o setor no Brasil, e não só no Rio de Janeiro. Temos ali na ponta um outro representante da nossa cadeia. E aí, mais uma vez, essa mesa me orgulha e me deixa muito feliz, porque a gente mostra que aqui não se constrói um setor só com elo, um setor se constrói com vários elos, olhando para a cadeia e olhando para o lado. Então, a gente tem a Derge aqui, representada pelo Flávio, que traz os distribuidores. Sem eles, não existe o nosso negócio. O nosso negócio não opera sem distribuidores, simples assim. Assim como não opera sem indústria também. Então, a gente consegue aqui olhar para todos os elos da cadeia e para todos os principais representantes das cadeias que conversam conosco, comércio e turismo. E a gente olha, sobretudo, para pessoas. Então, Flávio, Queiroz, Antônio, Alexandre, Fernando, obrigado. Por tudo, durante todo esse tempo. Vocês são gigantes, vocês deixam, aliás, constroem, porque não deixaram nada ainda, continuam construindo um grande legado. E o Cindy Rio e eu, pessoalmente, agradeço muito a vocês por serem quem vocês são. Só isso, continuem sendo quem vocês são, porque vocês já são muita coisa e vão ser muito mais, eu tenho certeza disso. Obrigado. E, por fim, para não me estender muito, porque eu já estou ficando meio sem voz de novo, agradecer mais uma vez aos meus amigos e à minha família, que estão aqui logo na primeira mesa comigo. Obrigado por me aturarem o tempo inteiro. Alguém, acho que foi o Antônio que falou que poderia ter 100 Fernandos, eu acho isso uma imprudência, seria insuportável ter 100 Fernandos. Está bom já, cara, eu já faço bagunça o suficiente, sobretudo na vida delas. Então, obrigado por terem muita paciência comigo nos sábados, nos domingos, nas madrugadas, nas faltas de humor, nas dificuldades, nas horas de incerteza, de dúvida que eu tanto tive. Obrigado, obrigado. E minha lealdade a vocês é absoluta. Bom, é isso, meus amigos. Eu confesso que eu tinha pensado em escrever outras coisas, falar tantas outras, mas eu acho que falar de vocês é muito melhor. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Queria só... Uma coisinha que eu anotei ali na fala do Queiroz, que é uma coisa importante, a fala dos empregos. Porque atrás dos empregos a gente tem vidas. E aí que a coisa fica bacana. Porque a gente está tratando de gente. O nosso negócio é o negócio de pessoas para pessoas. Ele não existe sem pequenos clientes e ele não existe sem pessoas trabalhando dentro dele intensamente. E quando você pensa no impacto que você tem sobre as vidas dessas pessoas, a vida começa a fazer um outro sentido. Você vê elas crescendo, você vê elas desenvolvendo, você vê elas sendo maiores e melhores. E você sabe que você foi uma pequena parte disso, mas já é uma satisfação muito grande. No período mais duro da pandemia, a gente chegou a manter o nosso restaurante fechado seis meses. Seis meses entrando zero reais na nossa conta. E a gente não demitiu nenhum funcionário nesse tempo. E nós somos uma pequena empresa. Não tínhamos grandes fundos por trás, grandes esquemas de tal. Não, era a gente ali que tomou essa decisão, eu e o Andressa, e não nos arrependemos. Bom, eu vou me despedir de vocês mais uma vez, deixando um convite para a gente sempre se encontrar, sempre estar junto, sempre se procurar, de preferência num bar ou num restaurante, que é onde a gente mais gosta de ficar. Muito, muito, muito obrigado a vocês por tudo. Aplausos Aplausos Eu costumo dizer que a única coisa importante quando a gente está à frente de uma instituição ou de qualquer coisa é a gente poder quebrar o protocolo. E como nós estamos aqui numa noitinha amigos, eu vejo aqui um querido amigo também, que é o Fábio Queiroz, presidente da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro. Então, eu te indago se você deseja fazer alguma saudação ao Fernando, há tempo ainda. Aproveito e peço à mãe do nosso homenageado que venha até aqui dar um abraço já no seu filho, já com essa medalha. Obrigado. Só um minuto. Dona Lia, volte aqui, por favor. Volte aqui. Aqui no meu microfone, por favor. As mães têm sempre precedência e as muguegues mais ainda. Pode sentar. Fernando vai ficar envergonhado que eu gosto de falar. Mas eu só queria falar uma coisa, assim, quando o Fernando falou, mamãe, eu vou abrir um bar com 24, 25 anos, não é, Fernando? E eu falei, e o direito? Ele disse, não, vou ficar para os dois, depois a gente vê. E, como mãe, eu pensei assim, meu Deus, ele não mora mais comigo, mas já está desde 19 anos que ele está. E eu pensei, vou mostrar a ele o que é o caminho, não vou dizer, não. E hoje eu me sinto muito orgulhosa. não só porque é meu filho e porque, de alguma forma, tem a criação e tem a educação, não é por isso, mas porque ele está seguindo os passos que são de humanidade, de respeito, de consideração, que estão no meio de pessoas que são responsáveis, como ele falou, pela vida de outros. Então, eu queria agradecer meu filho. Bom, com a palavra, doutor Fábio Queigós, presidente da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro. Obrigado. querida Adriana Homem de Carvalho e todos os homens no nome do Otávio, nosso querido amigo. Bom, meus amigos, Guilherme, Guilherme, seis aqui, Rafael, todo mundo, não é, Queiroz? A galera está animada aí com o nosso Flamengo, não é, deputada? Não, não é? Não, não é? Mas aqui é uma cidadã vascaína. É, mas eu não sei exatamente, Fernando, se eu falo de você como amigo, que é um grande amigo, uma pessoa de um coração muito generoso e que agora eu acabo de ter o orgulho de ver o brilho nos olhos da sua mãe. É a melhor coisa que você poderia ganhar hoje, é esse brilho, essa coisa de a gente ser querido pela mãe, não por ser só o filhinho querido dela, né, mas pelas suas realizações. Eu não sei se eu falo com você como meu companheiro de pandemia, em manhãs silenciosas, onde eu e Fernando falávamos muito, Queiroz também, a gente falou bastante. Né, Alexandre? Também nos falamos tanto no meio da pandemia, repartindo a agonia que era essa incerteza. E para mim, eu acho que era um pouquinho mais fácil, porque os supermercados estavam abertos. E muito mais difícil, porque os supermercados estavam abertos. E eu equilibrava o Fernando, porque a agonia dele era abrir e ele me equilibrava, porque a minha agonia era manter aberto sem ser um centro de Covid. Eu não sei se eu falo com você, Fernando, como um grande empresário também, porque eu conheço o seu bar, o seu restaurante, admiro. Não conheço o novo ainda, porque você ainda não me chamou para ir lá. O Queiroz também não, mas é contra a família Queiroz. Entendeu? O Flávio já foi chamado, o Alexandre... Ah, então está bom. Mas também, Fernando, não sei se me dirijo a você, como um grande líder do estado do Rio de Janeiro. O Fernando é um dos fundadores, para quem não sabe, do movimento Rio Produtivo, onde eu tenho muito orgulho de dividir também com ele essa tarefa de desenvolver o Rio daqui desse lado da sociedade civil. Creiam, o Fernando é um grande articulador político, sem pertencer à classe política, minha querida Marta. E a história do Fernando, de ter estudado fora, de ter morado fora, ela é muito rica, assim, a gente tem muita felicidade de compartilhar esse conhecimento que o Fernando teve. Então, sem saber ainda a quem me dirijo, eu dirijo ao homem, Fernando Blower, que eu tanto admiro e que estou muito honrado de estar aqui para falar essas simples, mas sinceras e honestas palavras. E eu queria que você, Fernando, só me ensinasse, para eu encerrar a minha fala, como é que você consegue isso tudo sem se debulhar em lágrimas, porque eu sou um chorão inveterado. Eu consegui, Marta, chorar na homenagem do Sérgio, do Rio Indústria. Eu chorei mais do que ele, na homenagem dele. Então, assim, manter essa postura emocional é algo que ainda não cheguei nesse patamar. E falar em patamar, uma saudação, rubro-negra, a todos, ao grande rubro-negro, Fernando Blower. Muito obrigado por estar aqui, Fernando. Parabéns. Você é um exemplo, sem dúvida nenhuma. E todos estão... é um pão duro de marca maior. Então, não quero nem saber. Está todo mundo convidado para o Bar do Fernando, de graça, duas ou três rodadas? Duas ou três rodadas? Então, foi de você que ele puxou isso aqui, não é? Estou sabendo. Um beijo, meu amigo querido, nesse coração maravilhoso que você tem. Obrigado por fazer parte da sua história um pouquinho. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todas e todos e reiterar nosso respeito e admiração ao homenageado de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. TV Alerj, cerimonial, segurança, departamento médico, departamento de som, comunicação social, assessores do meu gabinete, tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigada. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto